As emissões de dióxido de carbono da Amazônia dispararam em 2019 e 2020, em consequência da redução da vigilância ambiental na região, cada vez mais frágil durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi o que afirmaram pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em um estudo publicado nesta quarta-feira na revista Nature. A maior floresta tropical do mundo, devorada pelo desmatamento e por incêndios provocados para ganhar terras para pecuária e agricultura, é fundamental para mitigar as mudanças climáticas. Mas pesquisas mostram que ela começou a emitir mais dióxido de carbono do que absorver, aproximando-se de um perigoso ponto de não retorno, que a levaria a se tornar uma savana. Cientistas observaram que as emissões dispararam de 240 milhões de toneladas por ano em média, de 2010 a 2018, para 440 milhões em 2019 e 520 milhões em 2020, aumentos de 83% e 117% respectivamente. Os pesquisadores do INPE foram os primeiros a detectar que a Amazônia havia passado de sequestradora líquida à emissora líquida de carbono, uma vez que as árvores, quando morrem, liberam na atmosfera o dióxido de carbono armazenado.